Dos pessoas sozinhas, em outro país, sem o apoio de ninguém, porque a gente não tinha ninguém lá, ela tinha a mim. E pronto, vocês não tem noção, eu vou deixar um print aqui, da conversa minha com a Gabriela. Eu tava tomando remédio pra dormir, porque eu não aguentava ver ela daquele jeito. Eu tinha medo, a Carol passava 5 minutos no banheiro a mais, eu ia bater no banheiro atrás dela, com medo dela fazer alguma coisa, ela tirar a vida dela, porque ela tava em depressão, grávida de 9 meses, depressão. E aí a Cecília nasceu, depois de uns 5 dias eu voltei pro Brasil porque eu não aguentava, a família dela tava lá e eu falei, ó, vou voltar, sua família tá aqui, se precisar de alguma coisa eu volto. Mas eu precisava respirar no Brasil, eu precisava vir pra casa, ter a minha família, precisava disso.